Agora os guris são psicopatas, o outro lá lavando o caminhão lá na bomba, eu não parei na bomba, vai que eles embrabassem, brigassem, sei lá, o caminhão pegou só uma poeirinha, só que você quis se deixar, eu marco a roda quente assim, já vai amarelar toda a roda, aí como os guris não tem preguiça, eu acho que vai parar esse chuvinho aí, porque tá clareando o tempo, vamos jogar uma vinha aqui, vamos passar aqui só pra tirar essa, tá vindo mole, não sei se é óleo, o que que é, não sei se é diesel, não sei se é da estrada, deixa eu ir lá, olha aí ó, passa aqui ó, só pra tirar a poeirinha que pegou, já vai ficar zero, quer ver? E aí ó, vai sair uma amarelhidão, vamos lá, podemos ir pra secar, vamos tirar essas corretas de gotinha, que daí ia dar chuva, ia dar chuva, aí não tem o que fazer mais, paradinha aqui, viu os caras, sequei, brilhantinho, né, isso aí ia ser a amarelhidão, com a verdade, né, tá lá, imunóida no balilão, aqui no sol dos gurises, né, você tá noído, é força de chuva aí, meu Deus, estamos aqui arrochando aqui, em sentido cristalino aqui, aaraquaria aqui, catalã cristalina, ai, 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 mas é força de água, você tá doido, acredito eu que essa água vai até Brasília, por aí, nós temos aí ó, de bolinha, agora esse painel é louco demais, você tá doido, eu tava pensando em levar esse painel lá no, foda que tem tempo, né, tem que ter tempo, lá no Velociclo de Mogi lá, o cara lá de São Paulo, lá, e modifica aqui o Velociclo de Mogi, né, faz umas atualizações, mas, digamos assim, né, mas, ai, não sei, né, agora, o, 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 o Bueno vai levar o dele lá, né, já levou o ar, né, tirou, ele mandou lá o Velociclo dele lá, o painel, pra modificar, o que você fazer vai ficar igual o dele, daí é paia, né, tá copiando a piada aí, é, mano, esse original, gente, ó, aí, pra quem pergunta aqui, ó, no Instagram, da luz da bateria, falando que o alternador foi pro mal, não foi, ó, vou até botar lá na, aqui, ó, tá carregando certinho, ó, 28.3, é, é, é mal de custaleixo isso, né, é chicote, né, ele quebra os fiozinhos ali, daí, de certo, quebrou algum fiozinho ali da, do painel aqui, que vem pra luz da bateria aqui, né, do painel, só que vem, vai achar onde esse fio, né, eu falei com o Matheus lá, que é o eletricista lá, que faz serviço pra mim, ele disse que, se tá carregando a bateria certinho, não, não dá velho, ó, só vai ficar a luzinha ali, né, é, pra mim ter botado uma fitinha isolante lá, pra tapar, aí cê tá doido, olha aqui, tem que mascular a gaminha e dar umas mexidas nos fio lá, pra ver se apaga, aí dá uma preguiça de mascular, cê tá doido, e é força de chão, né, e é o Deus do céu, cê tá doido, o Deus do céu é bom, né, mas o cara também não interga nada, né, aí, parece que eu tô com os faróis apagados, né, ó, e o vídeo mesmo que não aparece, tu é doido, ó, se apassar a câmera então, hi, 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 dá nem de ver a estrada pelo vídeo, que loucura, padrinho, vai tá tudo sob controle, piazada, vai ver perfeitamente, chama, você tá doido, grisada, temos aqui Luiziana, O postinho aqui foi o que eu Da vez que a bicuda Estourou a mangueira lá Que eu tava carregado de tomate Pra Porto Alegre Que eu posei aqui nesse postinho pra arrumar Peraí aqui pra abastecer Olha aqui é um pouquinho mais barato E ó Por pouco que não cabe no posto Parece que uma caixa de alta não entrava Que loucura Ou se fosse um pouquinho mais alto Já não entrava também Esse é o meu coratinho Agora não sei O asfalto tá molhado Não sei se vai saber ou não vai Nem vou lavar Nenhuma coisa de tempo lavando Vai lá amanhã Olha aqui Que amanhecer E vê que vai Não vai chamei mais mesmo Masita 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 Eita Marela Que bom Masita Acabou Marela Suja toda a caminhão Nossa, olha agora, tá suja mesmo, de verdade Você tá aqui hoje O que é que é que é que é que é? A areia mais grossa aqui que vai Você tá doido, gurizada? Estamos aí, ó, quase chegando em Correntina Faltou uns 30km, eu acho, pra chegar em Correntina Depois de Correntina, até na Lapa Uns 150km, eu acho Agora são exatamente Uma hora e seis minutos Tem umas três e meia, mais tarde Quatro horas, temos lá, se Deus quiser Solão, como é que tá? Parei no postinho ali atrás pra dar um grau Nas rodas Mas olha Acabou com as rodas Essa chubarada Amarelou tudo, tudo, tudo Estão tudo amarelas as rodas E o pior de tudo É que eu deixei minha massa de pulir em casa Aí não dá nem de passar uma massinha Se tiver massa pérola lá no postinho Que eu vou ficar lá no 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 TDAH, meu Deus do céu, cara Ai, esqueci o nome Falei agora o nome e me esqueci Você que tá doido Se tiver massa de pulir Pérola Bom Jesus da lata Aí eu vou comprar um pote e passar nas rodas Que olha Estão tudo amarelas Meu Deus Nem dá pra dizer que foi pulida sexta-feira Você tá doido Mas temos aí, ó De boinha, fazendo uma mediazinha Agradar o K10 Ai, ai, ai É um ventão aqui que olha Eles quando dão um supetão de vento nos contras E o caminhão chega quase e para Tu é doido O bando pega uns ventão na lateral assim E chega a arrastar o caminhão pro lado Vai dar carga de caixaria muito alta, né Ataca muito vento O cara sente que o caminhão vai puladinho assim Você tá doido Ai, tem uma aí desfilando Peguei uma chuvarada Deu da hora que arranquei De onde que eu e o Guga arranjemos lá do... Lá antes de chegar em Uberaba lá Na lavou as rodas lá Depois que nós arrancamos de lá Não parou de chover Um minuto Um minuto, um minuto, um minuto Você tá doido Aí lá em Brasília Quando chegar em Brasília Lá em Louisiana Lá Parei pra abastecer lá Aí lá eu dei um grauzinho nas rodas Mas não adiantou também Andei uns 10km Eu acho que choveu de novo Aí vim até amanhecer agora Com chuva aqui Tu é doido Agora deu boa Abriu um solão O carro tá sujo, sujo, sujo Sujo de uma maneira assim que olha O off-road agora vai fazer valer a pena Dar sujeira Sujeira e as rodas amarelas Você tá doido O importante é chegar ali agora De tardezinha Jogar essas caixarias pro chão aí Amanhã cedo encostar lá pra descarregar Se Deus quiser vai liberar até meio dia Aí Bota as caixas e me joga pro livramento Carregar terça-feira e tudo de bom Ah, fordona Silverado não, acho que é Ah, não é Silverado Camaro Anjo Sei lá Tchau, obrigado Essa reta aqui não acaba nunca mais Meu Deus 300km de reta Você tá doido O caminhão chega aí sozinho O caminhão chega aí O caminhão chega aqui So much different I am diferente Everytime that I look back I see my fortune I see my fortune So much different Everytime that I look back